Primeiramente, parabenizo os colegas que apresentaram anteriormente, muito interessantes as apresentações. Parabenizo também a organização do seminário, que, mais uma vez, está super bacana. Essa pesquisa é inspirada por uma questão que está muito presente nos estudos modernos, que é a questão a respeito da querela do luxo, que é uma discussão bastante em voga entre autores ingleses, franceses e escoceses também, no que se refere a um desacordo sobre os efeitos do desenvolvimento das ciências e das artes na sociedade moderna. Enquanto uns diziam que o desenvolvimento das ciências e das artes teriam causado mudanças positivas nos costumes, outros seriam dito que eles teriam feito com que os costumes fossem mais próximos aos vícios. E, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma comparação entre algumas argumentações defendidas pelo Rousseau e também pelo David Hume. Então, o nome desse texto é Considerações sobre o Luxo a partir de Rousseau e Hume. Seguiremos o texto e faremos alguns comentários. É interessante afirmar também, antes de começar, que o Rousseau e o Hume têm um breve encontro, em 1766, quando o Rousseau vivia em fuga, após ser condenado pelo parlamento de Paris e também pela igreja, tanto de Paris quanto de Genebra, a partir da publicação do Emílio, onde ele faz um desafio às autoridades eclesiásticas. Então, o Hume oferece um asilo para o Rousseau, e o Rousseau, que estava há quatro anos já em fuga, vivendo nos interiores da França, aceita esse asilo. Entretanto, ele já, com certos problemas com uma mania de perseguição, ele causa certos problemas em relação ao asilo do Hume, eles acabam entrando em desacordo e, no final das contas, ele volta. Mas, enfim, vamos para o texto aqui. E começamos. A investigação que propomos se desdobra a partir da questão do luxo e do refinamento dos costumes, que, no século XVIII, gerou intensos debates entre intelectuais europeus. Jean-Jacques Rousseau e David Hume, em particular, tinham visões contrastantes. Rousseau argumentava que o luxo teria engendrado a corrupção moral das nações ocidentais, atribuindo seu progresso cultural à degeneração dos costumes e à perda da liberdade. Para o autor, o luxo e o refinamento dos prazeres estavam intrinsecamente ligados aos vícios e à difusão da desigualdade social. Por outro lado, Hume via no luxo uma possibilidade para avanços sociais diversos, interligados ao desenvolvimento das artes, do comércio e dos costumes modernos, considerando que o refinamento do gosto também promoveria aprimoramento no que se refere aos sentimentos morais. As divergências entre os autores refletem uma discussão mais ampla sobre como o luxo teria influenciado a percepção europeia de civilização, e nos interessa especialmente esclarecer como esse ponto de vista é ponderado a partir das reflexões rumianas e como ele é severamente rechaçado na obra russoniana, em uma interlocução que evidencia visões distintas acerca da felicidade e da realização social. No século XVIII, tornava-se corrente entre intelectuais a opinião de que o luxo era necessário para o pleno desenvolvimento das artes e que, por sua vez, fortalecia as nações com o avanço da indústria e do comércio. Tal perspectiva estendeu entre as ideias de teóricos morais e políticos de grande estirpe, como Voltaire, Mandeville, Diderot, D'Alembert e Montesquieu, sendo também defendida por Saint-Lambert na enciclopédia. Fazemos uma breve citação aqui ao verbete luxo na enciclopédia de Saint-Lambert. Cito. A opinião mais geral hoje é que, para tirar as nações de sua fraqueza e de sua obscuridade e para dar-lhes força, uma consistência e uma riqueza que as eleve sobre outras nações, é preciso que haja luxo. É preciso que haja luxo e que sempre cresça para fazer avançar as artes, a indústria, o comércio e para conduzir as nações a esse ponto de maturidade seguido necessariamente de sua velhice, enfim, de sua destruição. Então, a gente tem essa noção aí, na fim de citação, a gente tem essa noção de que o luxo teria essa relação com a maturidade humana, que era uma relação muito falada no século XVIII. Por outro lado, autores como Rouba, Fenelon, Baile e Labrouriere relacionariam o luxo com o desvio de nossas inclinações naturais, com a corrupção dos costumes e a difusão da desigualdade social, tendo permitido a formação de inúmeras necessidades supérfluas. E muitos defenderam que a incursão nessa superfleidade era necessária para o desenvolvimento da sociedade, como é o caso do Mandeville na Fábula das Abelhas e o Voltaire também no poema Le Mondein. Entretanto, a Era das Luzes está marcada predominantemente por apologistas do luxo e do refinamento dos costumes do que por seus críticos. Contudo, a oposição entre eles foi suficiente para que se instaurasse uma discussão que obteve certa abrangência entre intelectuais desoitissas e que ficou conhecida como querela do luxo. Consideramos que há certas questões que geralmente não são debatidas no que se refere ao abrandamento dos costumes no terreno europeu, sobretudo de uma perspectiva antropológica. E vejamos que esse termo, pessoal, esse termo abrandamento dos costumes já presume que temos um avanço e que esse avanço seria benéfico para a sociedade. Claro que, a partir dessa noção, a partir dessa perspectiva, temos a noção de que o civilizado é somente aquele que consegue abrandar seus costumes e abrandar seus costumes seria tornar eles mais próximos de uma noção de cultura e aquilo que estaria mais próximo da natureza seria tomado como selvagem ou como bárbaro. Então, a gente tem ali uma perspectiva que bebe de certas limitações. A filosofia iluminista, que muito se esmerou em formar definições sobre o homem, presumindo conhecê-lo como nunca antes, isso é, na modernidade, além de presumir que nessa modernidade iluminista, o mesmo teria garantido para si um grau de autonomia que até então não havia sido alcançado, criou noções antropológicas bastante limitadas, onde não se permitia ver além de sua perspectiva. Fazemos aqui uma citação do discurso sobre as ciências e as artes que o Rousseau lança em 1750, bem antes de sua condenação. Cito, o grande defeito dos europeus é insistir em filosofar sobre a origem das coisas a partir do que se passa ao seu redor. Se o intuito é estudar os homens, é preciso observar perto de si, mas, para estudar o homem, deve-se aprender a lançar a vista ao longe. É preciso primeiro observar as diferenças para depois descobrir as propriedades. Fim de citação. Essa citação, inclusive, ela é citada também pelo Lévi-Strauss no artigo Rousseau, fundador das ciências sociais, que está na antropologia estrutural do Lévi-Strauss, onde ele faz uma revelação, onde ele faz uma... Onde ele cita o Rousseau como uma espécie de fundador da antropologia e da etnologia. Diante do problema sublinhado, pensamos ser considerável que a concepção antropológica do homem, a partir do viés iluminista, carregava certas restrições que aqui tomamos como etnográficas. Nossa investigação visa sugerir que, em meio às controvérsias em torno do luxo, cria-se uma abertura para que possamos examinar o perfil etnocêntrico que teria se instaurado na cultura ocidental desde a modernidade, e que essa perspectiva poderia dar margem para estudos decoloniais a partir dessa visão. De acordo com o Rousseau, o progresso cultural galgado pelo Ocidente teria tramado um progresso de degeneração dos costumes e não de aprimoramento, como a maior parte dos iluministas colocava. Os modos europeus, por sua vez, estariam tomados por vícios e excessos. Junto do luxo e do refinamento do gosto, o presumido refinamento do gosto, do avanço das ciências, das artes e do comércio, as sociedades europeias teriam provado o avanço da desigualdade e dos governos despóticos, da submissão política, da perda da liberdade, de vícios relacionados aos interesses individuais. Essa visão distingue radicalmente Rousseau de seus contemporâneos. Na França, do século XVIII, o movimento enciclopedista vivia um movimento de fruição, de grande determinação entre os intelectuais que estavam a exaltar a expansão dos conhecimentos humanos e de um suposto domínio sobre a natureza. Por todo o território europeu, o comércio era celebrado como um real aprimoramento dos negócios nacionais, o que permitia que as nações se tornassem mais ricas e o povo presumidamente livre, mesmo que muitas vezes as expensas de outros povos, vítimas do espólio e da colonização. Abrindo um breve parênteses sobre essa questão da colonização, a gente tem tanto em Rousseau quanto em Hume expressões que muitas vezes parecem falar contra a colonização, no entanto, sempre evitando serem mais específicos. Apesar de Rousseau, que lá no contrato social afirma que escravidão e direito são noções contraditórias e que se excluem de forma mútua, ele evita citar movimentos de escravização, como é o caso do Haiti, dos países da África ou das Américas também, apesar de falar, então, de se colocar contra a escravidão, ele não é específico e não se coloca contra nenhum movimento de escravidão que é protagonizado pelos países europeus, como é o caso do Haiti no movimento francês. E quanto ao Hume também, apesar de ele também se colocar contra a escravidão, tem um texto dele em que ele se inclina a suspeitar haver uma... Ele se coloca... Ele faz, de certa forma, uma afirmação racista. Ele fala que... Suspeita que os negros seriam naturalmente inferiores aos brancos e, portanto, eles teriam sido escravizados. Então, ambos os autores, tanto o Hume quanto o Rousseau, tentam fazer falas que são anti-escravocratas, mas eles deslizam em outros pontos. Vamos agora falar sobre o Hume a partir da questão do luxo, retomando. Hume traz uma perspectiva diversa de Rousseau na qual defende que o cultivo das letras, das ciências e das belas artes, alimentado pela figura de uma sociedade livre no comércio, na religião e na política, teriam conspirado para que a Era das Luzes se tornasse a época mais feliz e promissora da humanidade. O autor reconhece, entretanto, que a querela do luxo teria alimentado discussões oportunas sobre os efeitos negativos do luxo e excessivo. Ainda assim, posiciona-se na linha dos apologistas do luxo, justamente por considerar que o abrandamento dos costumes, antes de direcionar nações inteiras para vícios, para presumidos vícios, trataria de imprimir novas regulamentações para os sentimentos morais e políticos dos indivíduos, possibilitando avanços sociais superiores àqueles que os críticos do luxo buscavam conservar. Yume, entretanto, não contraria totalmente as noções de Rousseau e outros críticos do luxo. O escocês sugere haver o lado positivo do refinamento dos costumes, denominado por ele de luxo inocente, mas também o seu excesso, no qual trata por luxo vicioso. O autor, então, ele busca harmonizar compreensões de teóricos desoitistas a respeito da questão, que é uma coisa que também o Sam Lambert, quando ele escreve o verbete da enciclopédia, ele também tenta fazer de certa forma essa harmonização. Então, enquanto uns consideram o luxo apenas um recurso para tornar a vida mais agradável, outros tratam como um grande mal. Cinco? Isso. Então, outros o tratam como um grande mal, precursor das desigualdades que obrigam pobres a empenharem-se em uma vida laboriosa e sem prazeres, enquanto os ricos desfrutam da indolência e da opulência. Argumento, então, que está mais próximo ao de Rousseau e que considera o luxo como um remédio muito pior do que o mal que ele pretende sanar. Hume, por sua vez, sugere que tal perspectiva estaria carregada de extremismo e que os períodos de refinamento tendem a ser mais felizes e virtuosos desde que a busca pelo luxo não perca a inocência que o autor sugere haver originalmente. Nesse argumento rumiano, talvez possamos encontrar a divergência crucial com o pensamento de Rousseau. Enquanto Hume afirma no ensaio do refinamento das artes que esse refinamento e que as conveniências da vida não apresentariam tendências naturais da produção da produção de ações corruptas e viciosas, para o genebrino, para Rousseau, é justamente esse o ponto. O luxo possuiria, sim, um elo inafiançável com os vícios. Contrários ou não, é parte crucial de nossa investigação que possamos nos aprofundar nos pormenores de ambas as perspectivas e a forma que elas trafegam pela quenela do luxo. Hume considera o luxo, então, benéfico por razão deste garantir a forma por razão deste garantir ao homem uma espécie de refinamento na satisfação dos sentidos, isso é, o aprimoramento dos critérios que nos levam a sentir prazer ou apreço por algo. Aqui é o ponto crucial. Nos colocamos, então, a refletir a partir de uma perspectiva epistêmica que sugere que o processo que origina o refinamento do gosto e a delicadeza da imaginação tornam um povo supostamente superior aquele de costumes mais simples e brutos, ou seja, também cria atribuições relativas à especulação moral. Então, quando se tem esse refinamento de satisfação dos sentidos, é como se pudéssemos ter também configurações morais e éticas também mais aprimoradas. em sua investigação sobre os princípios da moral, David Hume afirma que a própria sensibilidade às belezas ou o refinamento do gosto já constitui por si só um belo traço de caráter ao proporcionar o mais puro, o mais durável e o mais inocente de todos os prazeres. Claro que aqui o Hume não está considerando também que as nações europeias, depois desse abrandamento de costumes, elas também têm uma tendência a... têm uma tendência ao desejo de agradar, ao qual eu vou explicitar nesse próximo parágrafo. E esse desejo de agradar é quando a gente tenta agradar ao outro e não propriamente falar a verdade. Rousseau se encontra imediatamente ao lado oposto desse pensamento, uma vez que para o autor aquilo que remete ao mais puro e ao mais inocente está naquilo que está mais próximo da natureza, ou seja, no mais rudimentar sentimento, anterior à razoabilidade, algo que possivelmente teria se perdido no meio do desejo de agradar tão comum entre os modernos. Esse desejo de agradar seria aquela dissimulação. O Genebrino afirma no quarto livro do Emílio que o gosto se corrompe através de uma delicadeza excessiva que nos torna sensíveis a coisas que a maioria dos homens não percebe. E a maioria dos homens que estou falando o senso comum. Em outras palavras, nações entregues ao luxo fazem com que cidadãos só amem aquilo que é difícil e caro. Forma-se uma noção exclusivista de bom e de belo, de onde o gosto é sufocado para que se procure somente aquilo que distingue e não aquilo que de fato agrada. Na concepção de Hume trata-se de uma atribuição moral e não meramente estética. A delicadeza de gosto deve ser desejada e cultivada na mesma medida em que a rudeza das paixões deve ser lamentada e combatida quando possível. Passando para a conclusão aqui, por meio dos pontos levantados, podemos considerar que as ponderações de Hume, apesar de não se configurarem como uma visão apologética ao luxo, endossam a perspectiva majoritária presente no século XVIII, considerando que vícios engendrados pelo luxo são menores do que os benefícios que ele permitiria à sociedade. Rousseau, por outro lado, está na contramão do modelo galgado pelas sociedades modernas, criticando os excessos que levam ao luxo, inclusive imprimindo um viés que podemos tomar como uma crítica ao etnocentrismo, uma vez que o autor questiona a suposta superioridade de costumes a qual os teóricos europeus costumam supor. E é por isso que o Rousseau faz um elogio, inclusive, às sociedades desses considerados selvagens, das nações americanas, às quais muitos viajantes também fazem elogios, como é o caso de Jean Delery, como é o caso também do estudo de... Deixa eu ver se consigo lembrar aqui. Desculpe, vou ficar devendo essa outra citação. Tudo bem. Consideramos que, mais do que apenas contrariar a perspectiva predominante do programa iluminista, Rousseau também permite que tracemos uma noção adicional. Se o abrandamento dos costumes trouxe benefícios ao desenvolvimento das nações europeias, presume-se também que outros povos de costumes mais simples pudessem ser tratados como bárbaros ou selvagens, ou seja, inferiores. Em suma, o pensamento iluminista teria considerado que o luxo tinha tornado superiores às nações europeias, e diante dessa concepção e da crítica promulgada por Rousseau, vemos surgir também uma crítica ao etnocentrismo, o que coloca o genebrino no patamar de um autor à frente de seu tempo, capaz de dialogar com questões que viriam a se tornar recorrente em discussões filosóficas de nossa contemporaneidade, como os estudos decoloniais. É isso, muito obrigado, pessoal. Abro agora para perguntas, tanto presencial quanto de quem está acompanhando online. não havendo perguntas, então, eu agradeço ao Breno. Então, com essa apresentação, a gente encerra esse turno de comunicações. A gente retorna, então, às duas da tarde com o Tiago Augusto Passos Bezerra, da Federal do Rio de Janeiro e nos vemos daqui a pouco, então. o Tiago